As 10 horas e 5 minutos do dia 26 de abril de 2022, havendo o número regimental, conforme a edital publicada em 19 de abril de 2022, declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública com o tema Apresentações Relatórios Anual da Gestão de Saúde 2021. Quero registrar a presença aqui não só do secretário estadual de saúde, mas também de toda a sua equipe, do Ministério Público, e ao decorrer vou registrando as outras presenças. Então, nesse momento, eu vou dar a palavra à Secretaria de Estado de Saúde para fazer as suas ponderações, agradecendo a presença do secretário e da sua equipe, dizer que decidimos fazer essa audiência pelo sistema remoto porque, de alguma forma, facilitaria muito a reunião dos integrantes da Secretaria de Saúde, evitando assim o seu deslocamento. Então, a audiência pública tem como finalidade conhecer as atividades realizadas pela secretaria e essa audiência não foi realizada anteriormente por questões de agenda, mas vamos fazê-la hoje e eu gostaria de deixar combinado, secretário, que a gente tentasse encerrar essa audiência às 12 horas por conta das nossas agendas, que eu sei que tanto a sua quanto a nossa é intensa. Muito obrigada. Com a palavra o secretário estadual de saúde, o doutor Alexandre Queer. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Marta, presidente da Comissão de Saúde da NERJ. Bom dia aos demais deputados, demais pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Eu vou passar rapidamente para a Raquel, que é o senhor de geral, para poder fazer produção, depois eu faço, ou eu começo a apresentação do relatório anual de gestão de 2021, tá? Se quiser, só fazer uma sugestão, tirar essa garrafa de café da sua frente. Obrigada. Bom dia, eu queria agradecer a compreensão da Comissão de Saúde por entender a necessidade da secretaria colocar aí à disposição toda a sua equipe, então, aqui no gabinete estamos os principais subsecretários, de fato, que têm mais envolvimento com relatório anual de gestão e com relatórios quadrimestrais, mas online está toda a equipe da secretaria à disposição para a gente poder ter aí uma audiência pública mais objetiva possível e um esclarecedor. Queria só registrar que, nesse momento, a gente vai apresentar, são dois relatórios quadrimestrais. Considerando o volume de informações e a complexidade, nós optamos por apresentar para vocês o relatório anual de gestão de 2021, que ele é mais completo, tá? Então, todas as informações dos relatórios quadrimestrais que foram enviadas a essa casa estão inseridas no relatório anual de gestão e a gente achou que teria uma dinâmica e um resultado melhor para que vocês pudessem aí entender, de fato, a execução orçamentária e financeira, tá? Nós vamos fazer uma apresentação que a gente imagina, deputada, que ela deva durar em torno de uma hora e 15 a uma hora e 30 e aí dá tempo depois para a gente, no final, a gente fazer isso e responder os questionamentos, o debate, o que for necessário, tá? Então, a gente apresenta hoje o relatório anual de gestão de 2021, que foi elaborado pela Secretaria de Saúde e com a convidagem com... Deixa eu colocar a apresentação lá. Claro, que falta um... A convidagem com a lei 8142, 1990, artigo 36, o RAG é o instrumento de gestão de inauguração anual, que faz parte, então, desse processo de planejamento do SUS, e que tem como objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo governo na execução da programação anual de saúde, comprovando, então, a aplicação dos recursos públicos que foram destinados à área de saúde. Então, por meio deles, a gente vai, então, monitorar e avaliar... Só um minuto. Deputada, a senhora pode autorizar o compartilhamento da apresentação? Um minutinho. Autorizado. Obrigada. Então, assim, a gente vai possibilitar o acompanhamento dos indicadores, da política de saúde e execução, além dos resultados que, efetivamente, foram alcançados. Considerando, então, o lapso temporal, a gente já apresenta, então, a Casa Legislativa, consolidado o relatório 2021, o RAG, que já foi enviado, inclusive, ao Conselho Estadual de Saúde. A senhora vai compreender, então, uma parte inicial dos dados demográficos e de morte e mortalidade, dados de produção de serviços do Sistema Único de Saúde, a rede física prestadora de serviços do SUS, profissionais de saúde, trabalhando no Sistema Único de Saúde, os indicadores de pactuação interfederativa e da Paz, a execução orçamentária e financeira, auditorias, análises e considerações gerais, e uma parte com recomendações para o próximo exercício. O caso do exercício 2022. Consegue colocar em uma representação do tema? Vai perder a filosofia. Isso aqui, então. Pode passar. Pode ir. Até o marco. Até o marco, coitado demográfico. Isso. Bom, em relação aos dados demográficos, nós apresentamos alguns dados mais relevantes, obviamente, a gente não aprofundou a questão dos dados demográficos, mas a gente apresenta algumas questões que são importantes, no que diz respeito, especificamente, às ações de saúde. A estrutura etária da população fluminense, ele tem recebido a maioria do sexo masculino, uma população etária jovem, de 0 a 19 anos, e crescente e predomínio do sexo feminino em todos os demais grupos etários, adultos e idosos, com as mulheres representando 52% da população residente no estado do Rio de Janeiro. Essa população residente, de acordo com os últimos dados demográficos, ela corresponde a 17.366.189.000. Uma questão importante que vai impactar muito na saúde da população e, consequentemente, na necessidade de planejamento de ações adequadas, é o envelhecimento da população, que é uma tendência que nós vemos claramente no Rio de Janeiro, cerca de 17% da população residente do estado do Rio de Janeiro, em 60 anos ou mais, sinaliza já, então, a necessidade de aporte cada vez maior de recursos, tanto para redução dos fatores de risco relacionados às doenças crônicas não premissíveis, como para assistência a esses agravos. Pode passar. Pode passar. Quando a gente avalia a curva, esse envelhecimento da população está relacionado basicamente a dois principais fatores. Uma é a redução de nascidos vivos. A gente vê nesse gráfico que, desde 2015, há uma tendência de queda do número de nascidos vivos aqui no estado. Então, entre 2015 e 2021, nós tivemos uma redução de quase 21% do número de nascidos vivos, de mães residentes no estado do Rio de Janeiro. uma observação de que nós tivemos duas epidemias nesse período que impactaram nessa queda. Uma foi a desica vírus, onde a gente teve uma queda importante, e agora a epidemia de Covid, que também a gente entende que teve algum impacto nessa situação de vírus. E outra questão, muito relacionada também a esse envelhecimento da população, é o aumento da expectativa de vida, que a gente vê que esse aumento da expectativa de vida, ela vem aumentando já há algumas décadas. Então, redução de nascidos vivos com o aumento da expectativa de vida, é uma aceleração que corresponde diretamente a uma aceleração do envelhecimento da população. Nós pegamos esses dados, agora já de boa mortalidade, os dados de morbidade, de internações para lá, só com uma observação de que esses dados foram muito impactados pela pandemia de Covid. Então, vocês, senhora e senhora vão poder ver que a gente tem algumas alterações em relação aos anos anteriores. As principais falas de internações para lá no ano de 2021. A primeira delas foi gravidez de parte do EPEB, obviamente incluindo as gestantes, que foram, a atenção de emenda, e aí já entra em um segundo lugar, e ela não é no segundo lugar, as doenças infecciosas e paralitárias, e aí impactada pela pandemia de Covid. Em terceiro, já as desões, engrenamento e causas nos ternos. Em quarto, as doenças do aparelho circulatório. Em quinto, as doenças do aparelho digestivo. Em sexto, as neoplasias. Em sétima, as doenças do aparelho respiratório. E já podem ver que, tirando essa questão específica do Covid, do ano de 2021, as doenças crônicas não transmissíveis têm um peso importante do que diz respeito à internação hospitalar. Esse é um gráfico, a gente não vai se ater muito para ele, mas ele mostra, eu queria pontuar três questões. É uma avaliação comparativa entre o número de internações de 2019 e 2021. E aí, isso mostra claramente que as doenças infecciosas e parasitárias, elas tiveram um aumento significativo de mais de 148% de crescimento das internações com doenças infecciosas. Quando a gente compara o ano pré-pandêmico, o aumento das doenças relacionadas ao período perinatal, gestação, enfim. Também relacionado muito ao Covid, a gente teve um impacto importante de Covid em restantes e coéteras. E o aumento, que chama a atenção, relacionado a causas externas, especificamente saúde mental. Então, eu queria só chamar a atenção desses três pontos, porque no nosso entendimento, eles estão diretamente relacionados também à pandemia de Covid. Vocês podem ver que, em relação a praticamente todos os outros agravos, nós tivemos redução do número de internações comparado ao ano pré-pandêmico. Pode passar? Esse é um gráfico, como eu acho, o estado de imóvel e mortalidade mostrando os capítulos das doenças. Sete capítulos corresponderam a cerca de 90% do total de óbitos do estado do Rio de Janeiro no ano de 2021. Então, as doenças infecciosas e parasitárias, ela lidera, obviamente, mais uma vez, ressaltando a importância da imprimência de Covid nesse contexto, que correspondeu a quase 84% desse óbito do capítulo 1, das doenças infecciosas e parasitárias. As doenças do aparelho circulatório, com 20%. As neoplasias, com 12%. Causas mal definidas, com 10%. A gente teve um crescimento no ano de 2021, mas é importante ressaltar que essas causas mal definidas, ao longo do ano de 2022, elas são investigadas e, possivelmente, esse número cai. Então, é só uma observação, porque é um processo agora que dura em torno de 6 a 12 meses de qualificação dessas informações. As doenças do aparelho respiratório, com 9%. Causas externas, com 7%. Doenças endócrinas e nutricionais e metabólicas, com 5%. São as principais causas de óbito no estado do Rio de Janeiro e correspondem a 90% dos óbitos. Dados esses muito semelhantes a estados do mesmo perfil demográfico que o estado do Rio de Janeiro. Pode passar? Quando a gente avalia, faz uma avaliação comparativa entre o número de óbitos do ano 2019 e 2021, a gente vê o aumento de 500% nos óbitos por doenças infecciosas e parasitários. 83,6% desses óbitos ocorreram por infecção por coronavírus. Importante ressaltar que anteriormente as principais causas de óbitos por doenças infecciosas eram algumas doenças infecciosas respiratórias, HIVAs e tuberculose. E, nesse ano especificamente, a Covid correspondeu a quase 95% dos casos. O outro, o capítulo 5, os transtornos mentais, chamou muita atenção, nesse ano, em 2021, e a gente atribuiu isso muito à pandemia, o aumento dos óbitos relacionados a transtornos mentais, muitos deles devido a comportamentos devido ao uso abusivo de álcool. e, no capítulo 15, 50% dos óbitos ocorreram por doenças infecciosas e parasitárias maternas, mostrando também impacto na pandemia de Covid nas restantes. chamo a atenção também, como coloquei para vocês, um aumento do que a gente chama de designação provisória de novas doenças de otirologia incerta, que entra também a etnia de Covid, na verdade, a síndrome respiratória aguda grave, e aí que também classificada aqui com 700% de aumento comparado com os anos anteriores. Pode passar? Especificamente em relação ao Covid, eu queria chamar a atenção da estratégia que foi montada aqui no Secretário de Saúde para poder garantir a transparência a todos os dados que eram gerados. Esses dados eram atualizados diariamente, ficavam disponíveis em link aberto. quem tiver depois a oportunidade de entrar, a gente pode ver que dentro de cada um desses vínculos, a gente consegue avaliar, avaliava a taxa de ocupação, taxa de incidência, mortalidade, eventualidade, enfim, todos os dados que eram gerados pela equipe de vigilância, eles eram diariamente disponibilizados para a população, e a gente conseguia ter uma ideia quase em tempo real do que estava acontecendo em todos os municípios. Isso foi uma ferramenta que serviu muito como instrumento de gestão, inclusive, para a gente otimizar a utilização de leitos, por exemplo, de Covid, para que a gente não sacrificasse a população que eventualmente precisava desses leitos para outras doenças. Então, isso foi um aprendizado grande e uma ferramenta utilizada por praticamente toda a imprensa e o arroz de controle. Pode passar? Esse aqui é só um exemplo dos mapas também que a gente fazia divulgação, eram mapas montados a partir de indicadores compostos definidos pelo Conselho Nacional Secretário de Saúde e a gente conseguia ver a evolução da epidemia nas regiões, nos municípios, para que as decisões de prevenção fossem tomadas e que a população pudesse acessar esses dados também e entendesse o contexto que ela estava vivendo. Pode passar. Esse é só um gráfico que eu quis mostrar para apresentar, porque no nosso entendimento da Secretaria de Saúde, nós vivemos, na verdade, a gente está vivendo o terceiro ano atípico por conta da pandemia de Covid. Foi uma pandemia que mudou completamente algumas das nossas prioridades por conta da necessidade da gente ter que garantir uma rápida resposta, principalmente assistencial e preventiva no que diz respeito à vacinação. É importante deixar claro, eu já falei isso em alguns momentos, a gente nunca viveu um desafio tão grande no SUS como a gente viveu, como a gente está vivendo ainda, por conta dessa pandemia de coronavírus. Quando a gente vê os gráficos, a gente vê que é um vírus de extrema facilidade de transmissão, como o sarampo, por exemplo, mas com uma gravidade e tem um quadro clínico muito maior. Nós vivemos aqui no Rio de Janeiro basicamente quatro grandes ondas de COVID, cada uma delas ocasionada por uma variante específica com características clínicas específicas também, diferentes, com grau de letalidade diferente. Então, se terem uma ideia, vocês olharem aquele último, dando o primeiro gráfico em termos de casos, por exemplo, de Ômicron, é muito difícil organizar um sistema de saúde em pouco tempo para poder dar conta de uma demanda essencial tão grande se a gente não, efetivamente, priorizar essas ações. Então, eu digo isso porque algumas das nossas ações foram claramente impactadas pela pandemia de COVID. Estamos sendo impactados pela pandemia de COVID. Então, acho que faço esse registro para poder deixar claro que essa epidemia surpreendeu a gente em termos de comparação. Para vocês terem uma ideia, nossa pior epidemia de dengue foi em 2008 em termos de letalidade e nós tivemos confirmados em torno de 255 óbitos. Só no ano desses dois anos, nos últimos 24 meses, nós tivemos quase 50 mil óbitos de COVID aqui no estado de janeiro. Então, isso dá uma ideia dessa, uma invenção do tamanho do desafio que a gente viveu, que agora a gente ainda vive mais de forma controlada. Pode passar. Então, um resumo, o ano de 2021, assim como o de 2020 e talvez assim como o de 2022 que a gente vive agora, é um ano desafiador para a área de saúde, para os impactos provocados pela pandemia de COVID. Após as primeiras duas ondas de COVID-19 ocorrida no ano de 2020, teve início do final de fevereiro de 2021, uma terceira onda no estado após entrar na variante gama, 15 semanas epidemiológicas, isso é um número, é um período de tempo muito grande, uma transmissão muito elevada. Nessa terceira onda foram notificados mais de 350 mil casos, com 55.150 internações, parte importante delas em leitos de terapia intensiva e 20.179 óbitos. Foi uma onda de maior gravidade com uma incidência de estido respiratório aguda grave, uma incidência de estido respiratório grave absolutamente fora de qualquer parâmetro que a gente poderia ter, em torno de 315 casos por 100 mil habitantes. Então, isso, cada cidência respiratória aguda grave é igual à necessidade de um leito de UTI. E também, com a maior taxa de mortalidade por Covid, 115 óbitos por 100 mil habitantes. Pode passar. Pode passar. Então, a gente depois teve a quarta onda com início de agosto de 2021 pela variante Delta e, por último, a quinta onda de Covid pela variante Ômicron que a gente espera que seja a última. A Ômicron teve uma característica de uma transmissibilidade muito maior, mas uma aleatabilidade muito menor pelas suas próprias características, mas pelo fato também de a gente ter avançado rápido na cobertura vacinal, o que, de certa forma, protegeu parte importante da população. Pode passar. Esses são os dados de produção de serviços de saúde. São dados de produção de serviços de saúde, produção de atenção básica, a gente já passa agora para a produção. A alimentação da produção de atenção primária em saúde ocorre pelo ESUS e é consolidada pelo Sistema de Informação de Atenção Básica em Saúde nos anos de 2020 e 2021. A pandemia de COVID representou um desafio muito grande para as equipes de atenção primária à saúde. Além da necessidade delas conciliarem as ações no território delas, as unidades de atenção primária à saúde pensaram também adequar estrutura e processo de trabalho para conjugar o diagnóstico e acompanhamento dos casos de COVID com as ações já inerentes ao processo de trabalho deles. Então, no ano 2020, nós tivemos uma redução do número de atendimentos da atenção primária à saúde na maior parte dos municípios do Estado. No entanto, já em 2021, a gente viu o esforço dessas equipes e com a recuperação não da oferta, mas do efetivo atendimento já aos patamares pré-pandemia. Então, a gente ali vê já nos gráficos os atendimentos nos anos dos anos de 2019, 2020, 2021, mostrando que teve uma ampliação de atendimentos por enfermeiros em 2021, superando 18% a produção apresentada em 2019. O número de consultas médicas em 2021 se igualou praticamente a 2019 e no caso de saúde bucal, aí a gente tem uma especificidade por conta do maior risco de transmissão de covid, o retorno foi mais lento à oferta pré-pandemia. Em relação às visitas domiciliares por agentes comunitários de saúde, a gente teve uma discreta redução no ano de 2020, mas no ano de 2021 a gente teve uma expressiva ampliação superando o número de visitas realizadas nos anos anteriores. Isso muito por conta do esforço que foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde no que diz respeito à busca ativa de pessoas não vacinadas para que a gente pudesse homogenizar e aumentar a cobertura do vacinal. Pode passar? Quando a gente vê o recorte das visitas domiciliares com foco na busca ativa, a gente vê para a imunização a gente vê uma ampliação desde o ano de 2020 e mais expressiva ainda no ano de 2021. Então, isso mostra o esforço que foi feito mesmo no ano pandêmico o esforço das equipes de atenção primária de saúde para poder melhorar essa equipe do vacinal. Outra resposta importante da atenção primária de saúde nesse contexto da pandemia de covid-19 foi a ampliação da testagem. Para vocês terem uma ideia, vou só fazer comparação com o DEM, que talvez tenha sido uma outra epidemia grande que a gente teve, a gente não chegava a fazer mil exames de biologia molecular em todo o período da pandemia. A gente, só para a covid, no LACEN, a gente estava fazendo 5 mil por dia. Então, assim, numa epidemia de DEM, a gente chegava a fazer mil ao longo de três meses. A gente, na epidemia de covid-19, a gente fazia no LACEN 5 mil por dia. A gente está falando de PCR, exames de alta complexidade. Então, também a gente ressalva, então, a importância da atenção primária à saúde nessa ampliação de testagem. O gráfico, então, ele mostra o número de procedimentos de coleta de material para o exame entre 2019 e 2021 e mostra a expansão dessa oferta de exames para a ampliação da testagem de covid-19 de covid-19. O quadro, esse quadro abaixo, é um quadro que apresenta a síntese dos resultados do componente de desempenho do Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária e Saúde, do PREFAPS, que é a principal estratégia de financiamento, de cofinanciamento da Atenção Primária e Saúde no âmbito estadual. Os resultados estão disponíveis nos informes técnicos no sítio eletrônico que está aí blocado. Só ressaltando que a beta foi atingida em praticamente todos os parâmetros em 2021, teve-se secoando-se a raiva dos atendimentos médicos e de enfermeiros às doenças crônicas não transmissíveis. Isso, obviamente, a epidemia de Covid teve um impacto importante. Essa queda acontece desde 2019 por conta da dificuldade que essas pessoas tinham de ir aos postos de saúde para poder fazer o seu acompanhamento em função da epidemia de Covid. Obrigado. Em relação à produção de urgência e emergência por grupo de procedimentos, esse é um gráfico que mostra a produção ambulatorial efetuada em internações de trabalho de janeiro, a quantidade aprovada e o valor aprovado por grupo de procedimentos. A gente pode ver que os procedimentos clínicos chegaram a quase 10 milhões de procedimentos em torno de 2021, de um total de quase 15 milhões de procedimentos. Em quase 4 milhões de procedimentos com finalidade diagnóstica, mostrando mais uma vez o impacto da pandemia de Covid mesmo na produção de urgência e emergência. Estou querendo mostrar esses dados correlacionados com Covid, porque na verdade a pandemia de Covid impactou em praticamente todos os nossos indicadores, seja pelo fato de a gente ter que priorizar voltado para o Covid, seja pelo fato da própria população em função desse contexto ela eventualmente não ter procurado alguns serviços de saúde para acompanhamento da sua situação de saúde por conta no frente do limite. Então, um resumo rápido, as restrições de acesso à Covid provocaram queda em exames, cirurgias, é importante lembrar que em diversos momentos, seja pela falta grave que nós tivemos de material para intubação, por exemplo, cirurgias foram suspensas e alguns outros procedimentos eletivos não foram postergados. Os procedimentos clínicos foram os mais frequentes nos atendimentos de urgência, tanto na atenção ambulatorial quanto hospitalar. Na atenção ambulatorial, 51% dos procedimentos clínicos corresponderam às consultas e aos atendimentos às urgências em geral. Os procedimentos com finalidade diagnóstica também foram frequentes, em especial os exames bioquímicos, hematológicos, sorológicos imunológicos e entre os exames de imagem, é importante também ressaltar que os mais realizados foram tomografia e tórax, muito em função da epidemia de covid. A cirurgia de emergência mais realizada no ano foi parte de cesárea, seguido das cirurgias múltiplas associadas ao atendimento ao trauma. E merece destaque as internações para tratamento de acidente de fachicórea cerebral, com 15.166 no ano, isso muito relacionado também ao descontrole que houve em relação à manutenção ou à estabilidade dos quadros de hipertensão atelial, por exemplo. No que diz respeito à produção de atenção psicossocial, a produção realizada pelos centros de atendimento psicossocial, a gente pode ver que teve uma queda no ano 2020, mas no ano 2021 ele já recuperou praticamente os atendimentos que foram respondidos comparados ao ano pré-pandemia. O estado de janeiro tem 186 cápses, dos quais 168 são habilitados pelo Ministério da Saúde. A gente observa que o efeito da pandemia também na atenção psicossocial pode ser traduzido no número de atendimentos. Em relação ao boletim ambulatório individual, pode-se dizer que houve uma diminuição drástica de atendimento após o início da pandemia, mas em relação aos acolhimentos iniciais, a gente teve uma redução de 2020, mas um crescimento em 2021 quando comparado a 2019. Incendi com uma demanda de novos pacientes nos serviços, ficou represado e uma crescente necessidade de cuidado de saúde mental por conta da própria pandemia. Sobre o boletim de produção ambulatória consolidado, quase todos os procedimentos saíram de padrão de diminuição brusca em 2020 e retomada em 2021. Pode passar. Os DSRTs que seguiram sendo implantados durante a pandemia incentivados pelo cofinanciamento estadual, COFRAPS, que é um cofinanciamento específico com recursos do Tesouro. Isso significa que os procedimentos de desinstitucionalização tiveram continuidade e muitos usuários mesmo durante a pandemia retomaram a vida fora da internação. Os matriciamentos também foram uma estratégia de compartilhamento de cuidado que os CAPES fizeram com outros serviços do SUS. Se eles puderam manter o acompanhamento dos usuários durante a pandemia e ampliaram as conexões de rede de saúde. Em relação ao registro de ações ambulatoriais de saúde e psicosocial, também são visíveis os efeitos da pandemia. Houve uma diminuição efetiva das atividades coletivas e de permanência diária dos usuários dos CAPES, o que impactou negativamente nessas estratégias específicas de cuidados. Mas aumentou o número de acolhimentos noturnos em 2021 e os atendimentos de atenção à crise mesmo em 2020. Isso mostra que, apesar do contexto da pandemia de COVID, da dificuldade que a gente tinha de fazer os acolhimentos coletivos, os acolhimentos individuais foram realizados e os CAPES tiveram dedicados nesse período das situações mais graves. Ocorreu também o aumento do atendimento de familiares e de visitas domiciliares que se tem que os serviços procuraram outras estratégias de cuidado para manter o acompanhamento dos usuários. De um modo geral, é evidente que os serviços se adequaram às condições da pandemia naquele contexto. Foram criadas estratégias de cuidado diferenciadas. Atenção à crise e aos processos de desfuncionalização que é importante ressaltar que a não interrupção desse processo é fundamental uma vez que são prioridades da rede que se mantiveram no ritmo adequado. E a gente frisa mais uma vez a importância de alguns cofinanciamentos específicos que impulsionam esse processo como nesse caso específico o COFRAP. Em relação à produção ambulatorial entre nações especializadas esse gráfico mostra a produção ambulatorial especializada do total de atendimentos que foram quase 200 milhões a maioria deles relacionados a procedimentos com finalidade diagnóstica depois procedimentos clínicos e terceiro os instituições de medicamentos. Na produção ambulatorial especializada então pode passar os procedimentos com finalidade diagnóstica eles incluem laboratoriais imagens endoscópicos métodos gráficos de medicina nuclear eles são na sua grande maioria realizados em nível ambulatorial as análises clínicas obviamente até por conta mais uma vez da epidemia de covid elas representam maior quantidade ativo uma coleta de sangue ela corresponde a vários procedimentos que impactam nessa sombra final nos procedimentos cirúrgicos por equívoco que pareça e foi surpreendente a cirurgia de catarata as cirurgias odontológicas e os projetivos as cirurgias odontológicas relacionadas aos processos de urgência e que requer os procedimentos em relação à produção da ciência farmacêutica essa tabela baixa ela mostra a quantidade aprovada do procedimento de dispensação dois medicamentos do grupo de financiamento do grupo especializado da ciência farmacêutica já o aprovado ele refere-se exclusivamente ao repasso financeiro do Ministério da Saúde para aquisição pela Secretaria Estadual de Saúde dos medicamentos do grupo 1B a gente observa o aumento gradativo do valor apresentado relativamente especializados e a gente observa ao longo dos últimos anos o aumento da eficiência das aquisições que melhoria do registro da produção a gente já teve importante lembrar que em anos anteriores a gente chegava a ter menos de 30% de incomplestude da grade isso vem aumentando de forma significativa os valores repassados pelo Ministério da Saúde a Secretaria da Saúde tem seu qual a questão deve ser considerado as informações aprovadas no sistema de informação imolatorial do SUS no primeiro trimestre de 2021 ocorreu um ajuste maior de 29 mil quase 30 mil referente a mente do grupo 1B que migraram para o grupo 1A assim a quantidade aprovada e o valor aprovado são diferentes dos valores recebidos repassados a séries apontaria 185 de 2021 referentes ao repasse do primeiro trimestre contemplou a justa maior de 9.924 por mês refazendo um total de quase 30 mil logo o total repassado para a séries do primeiro trimestre foi de 383.159 mensal acrescentamos que para melhor visualização da produção do acesso farmacêutica a área técnica propõe a utilização dos dados do C.A.S.U.S. o fato definido na portaria de consolidação número de 28 de setembro de 2017 em relação à vigilância em saúde a avaliação da produção da vigilância foi feita por meio da análise das bases de dados de interesse tais como o SINAM o CPNI o Igal o ESUS também acho que o ESUS também não está ali mas o ESUS também foi uma fonte de informação importante o SINAM é o sistema nacional de notificação de doenças e agrava de interesse de saúde pública é o SINAM que esse sistema faz notificação de todos os agravos tanto de interesse nacional esses são obrigatórios por todos mas a gente também tem os agravos de interesse estadual que também são notificados no SINAM no ano de 2021 foram realizadas 207.216 notificações pela Secretaria de Saúde referente a doenças e agravos diferentes além disso nós tivemos 459 notificações imediatas relativas a doenças com caráter de urgência que você requer uma intervenção imediata para ações de controle como por exemplo a notificação de uma doença meningocóstica por exemplo ou a notificação de um acidente para o animal peçonhento por exemplo se você requer a aplicação de surdo então para isso avisando a sensação de manter uma equipe de plantão 24 horas por dia 7 dias por semana exatamente para poder iniciar esse processo de apoio aos municípios em caso de notificação imediata todas essas notificações então elas vão disparar uma série de ações que dependendo obviamente da notificação são diferentes mas são desenvolvidas por equipe da vigilação quando a gente vê a frequência de notificação a gente vê que atendimento antirrábico foi o que teve mais notificação depois a violência interpessoal autoconvocada a sífilis que continua um problema enorme aqui no Rio de Janeiro a tuberculose e quarto a sífilis de gestantes a gente está falando disso aí de quase 15 mil gestantes notificadas com sífilis isso é um número assustador a seite de trabalho grave a sífilis congênita a intoxicação e a AIDS que o serviço do PEC é um número de casos confirmados no estado do Rio de Janeiro a gente vê que foram quase 1 milhão e 400 mil casos notificados no ano de 2021 a gente vê esse aumento significativo de 2020 em 2021 em 2020 foram um pouco mais de 600 mil casos em 2021 quase 800 mil casos estão chegando a quase 1 milhão e 400 mil casos notificados e aí o gráfico mostra essa divisão em relação aos principais exames realizados a gente colocou o LACEN aqui para ter uma ideia desse volume o maior parte deles foi para vírus respiratórios RTTR é importante deixar claro que isso é um exame de biologia molecular hoje o LACEN desde 2021 o LACEN se estruturou e tem uma capacidade de realizar um exame de biologia muito grande e vai servir inclusive de legado para que a gente possa ampliar capacidade de detecção de outros agravos covid geral HIV carga viral e CD4 CD8 e depois vem os outros exames de rotina que são realizados pelo LACEN o laboratório de saúde pública do estado ele realizou no ano de 2021 em torno de 540 mil análises de amostras biológicas recebidas de todos os municípios do estado referentes a 125 tipos de exames o item vírus respiratórios refere a pesquisa de vírus respiratórios que em sua maioria estão voltados para pesquisa de covid o 5º exame de maior volume é o HIV totalizando 18.320 o exame de carga viral que é um exame específico que o LACEN é um dos dos laboratórios credenciados em seguida os exames relacionados a arboviróide com dengue e xikungunya que os chamados representam mais de 5 mil exames depois os exames tuberculólicos os exames de cultura os exames de mais complexidade estando claro que o LACEN não realiza exames de menor complexidade o LACEN é um laboratório de referência para a realização de exames de menor complexidade em crescimento de gravações em relação às novas aplicadas de imunobiológicos no estado de Rio de Janeiro a gente colocou o exame 2019 2020 e 2021 a título de comparação e a gente pode ver que exceto o Covid o Covid a gente fez a gráfica a parte do Covid a presença viral a meningocócica a luta adulta são as principais vacinas aplicadas mas chama atenção a redução gradativa que nós tivemos no número de doses aplicadas quando a gente compara no ano 2021 quando compara no ano 2020 o ano 2019 esses 3 anos foram muito impactados a gente compara por exemplo o 2019 e eu acho que 2019 a gente já vinha observando uma queda das doses aplicadas então hoje a gente vive um cenário preocupante pelo risco de reentrada de novos agravos algumas vacinas a gente tem cobertura abaixo de 60% o que efetivamente coloca a população sob risco de recirculação de alguns agravos como sarampo como bioma congênita como enfim doenças que já estão controladas mas que se não forem não tiveram essa cobertura bastante alavancada a gente pode começar a ter problemas em relação ao covid no ano de 2019 oi? exceto o covid então no ano de 2019 foram aplicadas em torno de 6.263.000 doses no ano 2020 5.904.000 em 2021 um pouco mais de 4.000.000 uma questão dessa queda muito relacionada a dificuldade que as pessoas tiveram de ter acesso ao serviço de saúde para poder se vacinar outro outro é produção importante é a aplicação dos soros imunoglobulidas humanas destaca a imunoglobulida antirrábica e o soro antirrábico a gente separa porque na verdade são soros antivenenos então é um pouco diferente mas esse gráfico mostra essa produção de soros imunoglobulidas humanas em relação à vacinação contra a covid foi aplicada num total quase 31 30 milhões e 200 mil doses aproximadamente de covid em 2021 foram aplicadas 26 milhões e 712 mil 251 doses de covid em todo o estado e tem mais 3 milhões e meio agora no ano 2022 a gente está com a taxa de cobertura vacinal em torno de 82% para a primeira dose e 73% para a segunda dose de cobertura vacinal contra a covid então na população a gente são na hora de 2022 até 2022 mas a gente achou que era interessante mostrar mas ele mostra essa continuidade desse trabalho que foi realizado em 2021 que termina de certa forma um taxa de cobertura vacinal relativamente elevadas em algumas facetárias principalmente na população que é a população vacinável acima de 5 anos de idade a gente tem uma certa homogeneidade de veterovacinal em torno de 85% com algumas regiões com a Bahia mais abaixo e a região metropolitana 2 em relação a vigilância secretária estadual no ano 2021 então foram realizadas 4.441 ações de vigilância sanitária dessas 2.521 ações programadas também foi um setor que foi muito impactado pela pandemia de covid algumas ações não poderam ser realizadas como vinham sendo realizadas anteriormente até porque a visita a alguns serviços de saúde acarretavam o risco até para os profissionais de saúde então foram priorizadas aquelas ações de certa forma que envolviam um risco sanitário maior isso aqui é só um gráfico que mostra as metas os indicadores os resultados do quadro no ano de 2021 agora a gente vai trocar com um pouquinho vai continuar daqui para frente a gente vai entrar agora na rede física prestadora de serviços de saúde ao SUS de um total de fato 1.827 estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS existentes no estado do Rio de Janeiro os principais serviços correspondem 80% do volume estão distribuídos nos seguintes tipos os centros de atenção os centros de saúde unidades básicas com 24% os centros de especialidade 13,5% os portos de saúde correspondem a 8,4% as unidades de apoio diagnóstico e terapia os SADPs isolados 7% as unidades móveis de nível pré-hospitalar de urgência 5,1% os CAPs 4% as policlínicas de inferência 4% nos hospitais gerais 3,8% é só um gráfico que mostra a distribuição dos estabelecimentos de saúde pode passar Mônica estabelecimentos sobre gestão estadual nos 206 estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços aos turistas sobre gestão estadual a maior parte da oferta que corresponde a 85% do serviço de saúde está distribuída nos seguintes de comunidades unidades móveis de nível pré-hospitalar na área de urgência 42,2% estabelecimentos de pronto atendimento 13,1% os centros de saúde unidades básicas 12,6% e hospitais gerais 9,7% e hospitais especializados 7,8% pode passar os leitos habilitados por região de saúde de estabelecimento segundo o grupo de habilitação então aqui tem um número de leitos habilitados separados por região onde a gente nota aí o maior volume de leitos de terapia intensiva na região concentrada na região da metropolitana 1 seguido da região metropolitana 2 depois da região médio Médio Paraíba seguidos da Norte Serrana região Noroeste Centro-Sul e a Baixada Abilha de Legrande e por último a Baixada Litorânea os leitos complementares ao SUS por ano mês de processamento segundo tipo de leito Estado do Rio de Janeiro 2017-2021 o que é só uma demonstração das leitos complementares do SUS e a gente está falando dos leitos complementares de adulto de pediátrico de neonatal onde a gente vê aí dezembro crescimento de fato de 2021 dos leitos complementares principalmente de adulto é só um demonstrativo para o número de leitos mas passar vou fazer um breve resumo em dezembro de 2021 observa que são crescimentos de 1.037 leitos em frente a 92% o número total de leitos complementares na comparação do mesmo período do ano anterior os leitos que apresentam maior crescimento no último ano foram leito complementar adulto leito complementar de suporte ventilatório complementar de pediátrico e complementar de adulto os leitos complementares de suporte a covid aumentaram expressivamente ao longo do ano de 2021 em dezembro de 2021 o número de leitos de UTI 2 adultos para síndrome respiratória aguda grave foi cerca de 150% maior daquela observada no mesmo período de 2020 o número de leitos de UTI 2 pediátrico para síndrome respiratória aguda grave com o vídeo de 2019 mais do que dobrou na comparação entre os perigos outros leitos com aumento importante foram unidade de cuidados intermediários adultos suporte ventilatório pulmonar para covid-19 e UTI pediátrico segundo no meio de dezembro de 2021 o número de leitos de UTI 2 para síndrome respiratória aguda grave foi cerca de 150% maior daquela observada então exceção gráfica ilustre das observações que a gente fez no slide anterior agora a gente entra no tópico de profissionais de saúde trabalhando no SUTI dos 121.736 postos de trabalho ocupados profissionais de saúde 125.587 cerca de 95% estão na administração pública e 6.189 postos de trabalho referente a 5% são ocupados profissionais de saúde trabalhando na administração privada são observações sendo dados de um sistema que ele é pouco preenchendo alimentado pela rede privada por isso a distorção dos dados está a administração pública 62% estatutários ou empregados públicos 29% intermediários por outra entidade 4% são autônomos 4% residentes ou estagiários e bolsistas e informais correspondem a cerca de 1% na administração privada 49% são seletistas 29% são autônomos 20% intermediários por outra entidade residentes por outra entidade distribuída em 10 hospitais gerais sendo 3 com maternidade 7 hospitais especializados 7 institutos 2 maternidades 6 unidades testadoras de serviços ambulatoriais além de 31 com 24 horas a UPA da CEAP a CESRJ mantém também o laboratório central a central estadual de regulação e o apoio técnico por meio judiciário e a câmara de resolução de litígios em saúde bem como realiza a cooperação técnica com o Ministério da Saúde para a unidade hospitalar de federais além da administração de serviços em saúde a CESRJ forma novos profissionais para o SUS com meio de programas de residência ofertados em alguns de suas unidades além de serem profissionais para as diversas secretarias e municipais de saúde a provisão de pessoal para o funcionamento de todas as unidades representa um grande desafio tanto técnico quanto financeiro para garantir a qualidade do atendimento prestado à população algumas das unidades são administração direta da secretaria enquanto outras são gerenciadas por dois diferentes modelos de gestão a contratação das organizações sociais de saúde conforme a lei nº 6.043-2011 e a contratação da fundação de saúde pessoas jurídicas de direito privado instituída com base na autorização constante na lista do aluno nº 6.134-2007 agora a gente tem no próximo slide um quadro que descrimina a baixa força de trabalho da secretaria segundo seus vínculos empregatícios indicadores de pactuação tri e bipartite são 20 os indicadores de pactuação repartite para o estado do Rio de Janeiro passíveis de serem monitorados no relatório anual dos 20 indicadores monitorados 4 apresentaram resultados baixos e refletem problemas a serem enfrentados nos próximos anos relacionados a cobertura vacinal de matrimonial de matrimonial de matrimonial de matrimonial de mamãe de colo de uso A maioria, entretanto, alcançou mais de 70% da meta estabelecida, sendo que 13% passaram 90% da meta anual e 3% ficaram com resultados entre 70% das metas estabelecidas. Pode passar, Rony. É só um gráfico, um quadro que demonstra o atingimento das metas. Algumas considerações e análises das áreas técnicas de secretaria acerca dos indicadores que apresentaram resultados baixos. Eu vou, para a gente poder agilizar, ler só o indicador, deputada, e aí, se a gente tiver dúvida no final, vocês questionam, para a gente poder agilizar. Indicador 4. Proporção de vacinas selecionadas no calendário nacional de vacinação para crianças menores de 2 anos de idade. Penta valente, terceira dose. Pneumocócica, 10. Valente, segunda dose. Poliomielite, terceira dose. Pneumociciral, primeira dose. Com cobertura vacinal preconizada. Indicador 11. Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 74 anos da população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária. Indicador 12. Razão de exames de mamografia e rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos da população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária. Indicador 16. Número de óbitos maternos em determinado período local de residência. São 11 indicadores de vacuação bipartite no Estado e que foram culturados neste ano. Dos 11 indicadores, 7 alcançaram mais de 90% da meta vacuada, 3 alcançaram mais de 70% e 90% e apenas 1 ficou abaixo de 80% da meta vacuada. Segue aí o quadro que representa o próximo das métodos. Indicador 25. Proporção de municípios com ovo de areia implantada. Indicador 30. Proporção de curas de casos novos de tuberculose com monarca silífera. Indicador 33. Proporção de animais vacinados na extensão para a extensão antirrata e pecanina. Indicador 34. Cobertura de distância e atenção psicoficial. Execução orçamentária de 2021. O orçamento estadual foi aprovado por uma lei orçamentária anual nº 9.175 de 14 de janeiro de 2021. Dificado no Diário Oficial do Estado em 15 de janeiro de 2021. Com valor inicial de R$ 6.86.006.152,00. sendo que R$ 5.329.223.004,00 de recursos oriundos do Tesouro do Estado. Em função da reavaliação das receitas ordinárias do Tesouro, conforme exposto nas notas técnicas, se faz o hipóteso nº 19 de 21 de 2021. de 59 de 2021, a SES recebeu acorde suplementar deste recurso no valor de R$ 2.760.478.828,87, em relação ao primeiro quadrimestre do ano. Assim, a dotação orçamentária final destinada às ações e serviços públicos de saúde foi de R$ 8.846.434.990,87. Constitucionalmente, cabe ao Estado investimento mínimo de 12% de sua receita em ações e serviços públicos de saúde. Em 2021, esse valor correspondeu a R$ 6.302.47.841,07. A Secretaria de Estado de Saúde, através do Fundo Estadual de Saúde, executou o valor de R$ 6.590.847.974,72, superou o índice mínimo constitucional. em R$ 288.800.133,75, ou seja, o índice alcançado foi de 12,55%. Além do exercício de 2021, além dos 12,45%, foi executado o valor de R$ 620.345.395,77, referente ao cancelamento de réditos a pagar nos anos anteriores, convertidos em ações e serviços públicos de saúde. Execução orçamentária já foi com as fontes de recurso. A dotação atualizada de R$ 8.846.484.980,87, com uma despesa empenhada de R$ 8.334.682.525,21, uma despesa liquidada de R$ 8.318.599.192,72, com despesas pagas de R$ 7.664.591.060,73. Então, só deixar claro que a Secretaria de Saúde, em relação ao índice constitucional, ela não só empenhou, liquidou, mas ela pagou, efetivamente, os 12% do índice constitucional mínimo em saúde. Então, só isso é uma observação importante, porque a gente não rolou, resta pagar no ano seguinte. A análise de alocação de recurso por subfunção de saúde demonstra que cerca de 80% dos valores pagos foram a subfunção 302, que se refere-se à assistência hospitalar e ambulatorial, que totaliza um montante de R$ 6.105.160.650,70. É só um graço onde mostra a divisão por subfunção dos valores alocados. Execução do orçamento de acordo com a estrutura principal do plano pleno anual 2020 a 2023. Uma porcentagem de despesas pagas do programa do PVA, a maior parte dela 43,24%, com atenção à saúde. Seguida de coordenação federativa e desenvolvimento territorial, com 28,22%. A execução de recurso programático é 2021. E esse gráfico demonstra a execução própria, com R$ 4.479.740.308,04, que em frente a 54% do total dos valores, onde a gente vê seguido de 34% dos valores foram alocados para as transferências municipais. Então, o apoio que a Secretaria de Estado e de Saúde dá aos municípios do Estado, em frente a R$ 2.864.714.297,43. E, por último, com 12%, os valores que são descentralizados para as outras unidades gestoras e executantes, R$ 980.227.920,16. Porcentagem de despesa paga por a ação do PVA. E aqui é só para demonstrar que 90% dos pagamentos realizados têm o maior volume em três programas de trabalho, 27,27, com apoio a entes para ações de saúde, onde estão, de fato, os repartos para os municípios do Estado do Rio de Janeiro, 83,41, que é a Ciência Ambulatorial e Hospitalar, que é onde concentra a parte de recurso da área gestora da Secretaria, da parte de pagamento de hospitais, unidades de saúde. A 29,11, que é a execução do contrato de gestão da Fundação Estadual de Saúde. E 83,27, que é o fomento à expansão e à qualificação da atenção primária dos municípios. A gente destaca o que é o cofinanciamento da Secretaria Estadual de Saúde para a atenção primária. Execução da programação por fonte e função na treza de despesa, um total de R$ 8,318,599,192,62. Pode passar a mão. Execução orçamentária e financeira de recursos federais que são definidos fundo ao fundo, segundo o bloco de financiamento do programa de trabalho. Não vou meter ao quadro e passar para o próximo, que são os recursos COVID. Quadro demonstrativo das transferências de recursos adivindos da União para aplicação de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública da importância nacional para coronavírus COVID-19. Então, o saldo de valor repassado da União para a Secretaria Estadual de Saúde de 31 de 12 de 2020 foi de R$ 362.131.158,52. Em 2021, foram recebidos dois valores de recursos por índio da União, dando um total de R$ 126.564.137,53, com o saldo total de 2021 de recursos da União para a COVID-19 para a Secretaria Estadual de Saúde com um total de R$ 548.715.025,75. Despesa decorrente do enfrentamento da situação de emergência em saúde pública da importância nacional para o coronavírus COVID-19, com despesas empenhadas no valor total de R$ 327.415.410,30, com as despesas liquidadas de R$ 317.415.410,70, com as despesas pagas no mesmo valor. COVID-19, recursos próprios. É um quadro que demonstra aplicação de recursos próprios em tratamento da situação de administração de públicos. Então, em 30 de outubro de 2020, a gente não enxerga esse saldo de representação que a gente vira um ano orçamentário para 2021. Então, a gente tem em 2021 recursos direcionados no exercício de uma ordem de R$ 421.446.681,93, gerando esse mesmo saldo. Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, com recursos próprios. Com recursos próprios. Despesas empenhadas de R$ 425.446.661,93, despesas liquidadas no total de R$ 339.962.539,53, com despesas pagas no valor de R$ 343.438.615,05. O setor de auditoria após recebimento de certificados... A gente está passando em próximo tópico, o setor agora de audiência, que é o tópico de auditorias. O setor de auditorias após recebimento de certificado de previsualidade do Rio e outras atividades de trabalho, com a comunicação recebida pela equipe de examinadores. Além das atividades de auditoria e vista técnico, o setor passou a executar o desejo monitoramento. A atividade denominada auditoria possui um novo grau de complexidade, onde além das avaliações documentais da BIMLOG são feitas constatações. Na atividade denominada física técnica, o único relatório de auditoria elaborado foi observado na BIMLOG e na documentação apresentada e analisada. Essa atividade é mais sucinta e diz a liberar resposta rápida a uma situação emergencial ou as demandas externas com prazes e o de respeto. As vidas de monitoramento são semelhantes em sua formatação às testemunhas. Essas têm objetivos de monitorar a auditoria e já realizadas dentro do PES e da PAS vigente. Posto isso, desviste-se que as vidas técnicas número 79, 80, 81, e 53, e 54, descritas no primeiro relatório detalhado para a dimensão anterior, integraram o cumprimento da nova atividade, já incluída na PAS 2022. No ano de 2021, foram realizadas 25 auditorias e 16 vidas técnicas, 100% das auditorias demandadas dentro das suas competências do componente estadual do Sistema Nacional de Auditoria. Registro-se que no terceiro quadro de médio de 2021, a meta referente ao fortalecimento da atuação dos componentes municipais do Sistema Nacional de Auditoria foi alcançada. Foi cumprida a meta de auditar o relatório anual de gestão em cumprimento ou disposto no artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 14 de 2012. Foi. Desculpa, deputada, estou tentando acelerar aqui. Programa Anual de Saúde. A diretriz do PES 2020-2023 propõe a organização e a qualificação da rede de atenção à saúde, consolidando a regionalização de modo a empacitar positivamente nos resultados sanitários para a população do INEX, ampliando a expectativa da vida saudável. Essa diretriz possui 19 objetivos, 106 metas e 106 meditadores. A série monitorada nos quatro anos de diligência do plano estadual de saúde. Para o ano 2021 foram programadas 105 metas. A diretriz 2 do PES 2020-2023 propõe o fortalecimento da SES RJ na gestão do SUS, na governação pública, atendendo ao interesse da sociedade. Essa diretriz possui citar os objetivos 46 metas e 46 meditadores. Para o ano 2021 foram programadas para a gestão A diretriz 3 do PES 2020-2023 está voltada para o desenvolvimento da educação, ciência e tecnologia, tendo por objetivo a nova ação em saúde, através da qualificação e atualização dos profissionais de saúde que foram contínua e que incentiva as novas minhas de pesquisa e desenvolvimento de projetos voltados para atendimento em saúde. Essa diretriz possui cinco objetivos, 13 metas e três indicadores a serem monitorados ao longo dos fatores de vigência do PES. Para o ano 2021 foram programadas 11 metas. A diretriz 4 do PES 2020-2023 propõe o aperfeiçoamento e modernização da gestão organizacional para a valorização das pessoas e qualificação dos processos de trabalho, impactando na resolutividade da sede 21. Essa diretriz possui 11 objetivos, 22 metas e 22 indicadores de monitoramento a serem monitorados ao longo dos fatores de vigência do PES. Para o ano 2021 foram programadas 20 momentos. Percentual do alcance das metas não programadas por diretriz. No total de 178 metas, 104 metas obtiveram 100% de alcance, 16 metas entre 75 a 99,9%, 10 metas tiveram um alcance de 50 a 74,9%, 6 metas com alcance de 25 a 49,9% e 42 metas no alcance interior a 25%. Só uma observação, porque a gente identificou que duas diretrizes específicas que a gente teve é um cumprimento ruim. Uma delas está relacionada com a qualificação dos profissionais de saúde, muito impactada pela pandemia de Covid e a outra está relacionada às diretrizes 3, desenvolvimento de educação e ciência e a outra foi a 2, o agradecimento da série de gestão do SUS e governança pública. Aqui é só uma análise do alcance global das metas da FAS 2021, conforme já de um slide anterior. Agora a gente está faltando as considerações gerais e os destaques. O ano de 2021, assim como 2020, foi desafiador para a área de saúde pelos impactos provocados pela pandemia da Covid-19. As unidades de saúde do SUS foram extremamente exigidas para assistência de pacientes com complicações adivíadas da doença, em especial durante a terceira onda da Covid-19 e foi necessário investir na ampliação da oferta de livros. Os leitos complementares de suporte ao Covid-19 aumentaram especificamente no estado de janeiro ao longo do ano de 2021. No mês de dezembro de 2021, o número de leitos de TI2 adultos para síndrome respiratória adulta grave foi cerca de 150% maior do que aquele observado no meio do período de 2020. O número de leitos de TI2 pediátricos para síndrome respiratória adulta grave por Covid-19 mais o que jogou na comparação entre os peritos. Além disso, as ações de vigilância e de apoio aos municípios foram estratégias fundamentais para o tratamento da pandemia. Estávamos abaixo apenas alguns de muitas iniciativas realizadas ao longo do ano do ano do ano do ano do ano Só uma então a gente vai algumas considerações gerais de destaques para a gente finalizar. Uma das questões que foram feitas do ponto de vista de estrutura da SES foi uma elaboração de novo organograma associado ao regimento interno. Então assim a gente destaca também a criação de uma secretaria específica para acompanhamento de contratos de gestão nós extinguímos a subsecretaria de informática e transformamos ela em uma subsecretaria para acompanhar todos os contratos de gestão da Secretaria Estadual de Saúde a elaboração do plano Estadual de Contingência contra a Covid que foi realizada no segundo semestre de 2021 a entrega de doses de vacinas contra a Covid em 92 municípios com uma logística diferenciada de transporte multimodal aérea e rodoviária complexo contando com apoio da Polícia Militar durante o transporte permitiu a disponibilização aos 92 municípios principalmente nos períodos de falta da vacina em até 7 horas ampliação significativa da capacidade da renda do frio estadual e sua defação à necessidade de armazenagem de grandes volumes de imunobiomônicos em condições de temperatura específicas como era o caso da Pfizer anteriormente que necessitava de frio a menos 70 então isso é algo que hoje a gente tem uma capacidade de armazenamento muito maior a divulgação dos anotas sobre a execução dos recursos de custeio dos estados e dos municípios com a liberação de recursos para ações e serviços públicos de saúde no enfrentamento das doenças crônicas não permissíveis fruto de participação em CIP o lançamento do programa de apoio financeiro às maternidades o programa Anasso de Maternidade Segura que prevê o repasso de recursos para custeio de investimento em unidades cadastradas de valor variável de acordo com o cumprimento de algumas metas de paridade a atualização do componente desempenho do programa estadual de financiamento da educação primária a saúde o prefapes e seu rol de indicadores e metas é importante deixar claro que todos os repassos para os municípios as transferências voluntárias foram feitas através de discussão e pactuação em comissão intergestora do Partite então tem a deliberação de cada uma delas a pactuada a deliberação que define as atribuições que são no estado do Rio de Janeiro a implantação do incentivo financeiro para a política de intenção à saúde das pessoas como essa falsa forma o programa de confinanciamento fomento e inovação na rede de atenção psicossocial que foi iniciado em 2019 mas foi ampliado o seu volume de recursos em 2021 através da deliberação CBME 406 com a pactuação e a retomada do programa de apoio dos hospitais integrantes do SUS da região metropolitana uma das estratégias que foi feita foi de fomentar uma regionalização solidária então a gente atendia alguns hospitais das regiões metropolitanas e eles precisavam ser apoiados até porque eles atendiam parte importante da população de outros municípios já descritos então uma deliberação 64-60 nós pactamos um incremento de recursos financeiros para a contrapartida estadual para o auxílio no financiamento dos serviços de atendimento móvel de urgência então nós dobramos o financiamento estadual para que a gente pudesse ter como meta até o final de 2022 implantar o SAMU em 100% dos municípios do Estado nós pactuamos apoio financeiro com o recurso do Fundo Estadual de Saúde e dos Fundos Municipais de Saúde para a personalização das unidades de pronto atendimento 24 horas habilitadas ou habilitadas e qualificadas pelo Ministério da Saúde para que eles pudessem construir ou reformar instalações físicas ou adquirir equipamentos um dos principais diagnósticos que nós fizemos da rede que a nossa rede estava muito sucateada do ponto de vista de estrutura física e de equipamentos então isso foi mais uma ação de financiamento para a gente poder melhorar a qualidade desse serviço nós pactuamos o apoio financeiro para as centrais de regulação de urgência do concorrente do SAMU nós implantamos um programa de apoio financeiro para construir e reformar ou equipar ou mobiliar as unidades hospitalares nos municípios do estado do Rio de Janeiro no ano de 2021 foram destiladas a época quase 600 milhões de reais para a construção e reforma desses equipamentos hospitalares nós pactuamos a política de cofinançamento estadual de procedimento de terapia renal substitutiva e confecção de fisco matéria renal era um problema grave que a gente estava enfrentando em 2021 com risco de colapso do sistema pelo subfinanciamento da terapia renal substitutiva hoje nós temos valores que permitem que esses serviços continuem funcionando e principalmente e também fazem uma fície da terapia renal que era um grande problema para esses pacientes que precisavam de fazer diários foi pactuada transferência de recursos financeiros para implantação de ações de proteção social voltadas às pessoas com tuberculose com apoio do recurso da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nós pactuamos em julho de 2021 foi pactuada a atualização do financiamento do Prefax e também em julho de 2021 financiamento estadual de leite de covid em complementação aos recursos federais de custeio os repassos foram disponibilizados no período de abril de 21 até dezembro de 2021 foi instituído o componente municipal do PAI do Programa de Apoio de Hospitais Integrantes do SUS o objetivo é qualificar aquelas unidades menores mas que são fundamentais naquele território principalmente no que diz respeito ao atendimento de urgência e emergência e realização de procedimentos cirúrgicos de menor complexidade pactuada em agosto de 2021 foi instituído também o componente regional do interior então aquelas unidades regionais que atendem outros municípios no interior do estado elas também recebem um aporte de recursos para poder qualificar essa atenção hospitalar e promover uma melhor regionalização desses serviços de saúde foi pactuado o financiamento estadual dos leitos de covid em 12 de agosto de 2021 repactuado o componente de apoio financeiro para construir e reformar e equipar a mobilidade hospitalar dos municípios do sul foi uma atualização da deliberação para a gente poder incluir outros hospitais pactuada política de confinanciamento estadual da saúde prisional em 7 de julho de 2021 pactuada política de confinanciamento estadual da saúde dos adolescentes e jovens em conflito com a lei de Naisari dirigido aos 14 municípios com atenção primária à saúde que fazem cuidado constituado nos territórios onde estão localizadas essas unidades socioeducativas com o financiamento estadual da rede de atenção psicosocial uma deliberação uma resolução de 9 de setembro de 2021 revisado e atualizado o plano estadual de segurança do paciente aprovado como meio também de resolução 62437 instituído sobre o comitê do parque seguro publicada a resolução de apoio financeiro aos municípios para a implantação da política de doença falsiforme foi realizada a situação da oferta de leitos de UTI de Natal em chamamento público de UTI com oferta de final de 353 leitos dessa forma o total de leitos ficou acima da meta prevista na paz 2021 no ano 2021 quando foram atendidos 4.972 recinascidos é importante deixar claro que a gente ultrapassou a meta a gente só paga esses leitos com lições que realmente utilizados a gente está fazendo um esforço grande agora também desde o segundo semestre de 2021 para ampliação da oferta de UTI de Natal e UTI pediátrica em unidades próprias do SUS foi propagado com financiamento estadual autoridade de assistência de alta complexidade de oncologia além disso nós instituímos foi instituído em 4 de agosto de 2021 o financiamento temporário de custeio de assistência de alta complexidade de oncologia não habilitados e nós acabamos com o teto também da oncologia no ano passado exatamente alguns serviços principalmente serviços privados filantrópicos suspendiam o atendimento quando chegava o seu teto financeiro porque ocorreu o risco de não receber esses recursos nós estamos cofinanciando pagando o extrateto desses procedimentos de alta complexidade em 2021 foi a oncologia em 2022 a gente tem outros previstos pactuado a implantação da rede regional de certificação de óbito no estado do Rio de Janeiro ocorridos em domicílio sem assistência médica então a expectativa é que até final de 2022 100% dos óbitos que aconteçam na residência sejam adequadamente certificados sem que ninguém tenha que recorrer a outros métodos para poder ter acesso a declaração de óbito instituiu uma política de cofinanciamento estadual para o procedimento de oftalmologia para a gente poder diminuir essa fila de ocupação principalmente de catarata o pagamento administrativo de procedimentos vasculares de alta complexidade com o objetivo de corrigir déficit financeiro dos valores de tabela suja nós pegamos a tabela de cirurgia vascular do Ministério da Saúde que estava absolutamente defasada e estamos fazendo um cofinanciamento uma complementação do valor de tabela porque os valores que estão ali não permitem que a gente tenha prestadores os valores do Ministério da Saúde apoio ausentes vários programas nessa ação e programas de trabalho com todos os 90 do município do estado foram feitos programas de promoção da equidade foram quase 600 milhões de reais que foram transferidos para os municípios e apoio financeiro para o estabelecimento do São Índio do município do Rio de Janeiro para que se fizerem a fila aqui no município de Rio de Janeiro de cirurgia e vitiva ampliações realizadas na rede estadual em 2021 abertura do hospital estadual Ricardo Cruz que disponibilizou mais de 90 leitos clínicos de 80 leitos de UTI ampliação de 40 leitos de UTI no hospital estadual regional do Médio Paraná Brasil da Áries chamamento público para a contratação de leitos junto à rede privada de leitos de UTI 104 leitos de UTI e 24 leitos distribuídos na região metropolitana 1, 2, Médio, Paraíba, Noroeste, Serrano a implantação do plano de cargos carreiras e salários da saúde e a progressão funcional da carreira especialista da gestão de saúde algumas recomendações rápidas e foram colocadas para o próximo exercício 2022 2022 a terra visota de papel policial no tratamento da pandemia de covid-19 em sua coletuação se deu no atendimento direto às pessoas acometidas com ampliação de leis das unidades estaduais de contratação e diferenciamento de leis de serviços privados por meio de isolamento público e publicação de resoluções específicas para a corte de recursos para o município do estado com o objetivo de custeio de leis de internação covid-19 além da assistência houve monitoramento dos casos e a comparação de documentos técnicos de suporte secretarias municipais de saúde a consolidação dos dados que utilizaram as tomadas de decisão da gestão e a coordenação das ações de vacinação do estado com as novas vacinas contra covid-19 dessa forma destacamos como recomendações para o próximo exercício retomar o apoio de supervisão de forma presencial das regiões de saúde conforme o cenário sanitário implementar as ações de controle interno na sede em que outra implementar a articulação entre planejamento e saúde orçamentário com o visto da elaboração e montanamento dos instrumentos de planejamento e saúde de governo retomar o planejamento regional integrado como ferramenta de apoio para o incremento da organização das RAIS dar seguimento às obras de construção e reforma das unidades estaduais e saúde manter os financiamentos estaduais assim como a expansão das contratações de serviços especializados tais como pênalti genonarcal e pediátrica cirurgia bariátrica oncologia procedimentos cardilasculares terapia renal substitutiva entre outros ampliar a produção de serviços do chá escola CESRJ em suas unidades próprias de forma de retomar a assistência à população comprometida pela pandemia de covid-19 retomar a produção de soro imperimune pelo Instituto Vital Brasil com a plena capacidade de funcionamento do Instituto fortalecer a capacidade gerencial administrativa da Fundação Saúde no estado do Rio de Janeiro visando absorver o grande impacto causado pela transferência de gestão para a Fundação Estadual de Saúde de várias unidades de saúde estaduais que estavam sob gestão das organizações sociais os relatórios de gestão da SESRJ estão disponíveis no ciclo eletrônico conforme slide deputada eu queria informar que foi encaminhado para a Carla novamente o segundo relatório quadrimestral o terceiro relatório quadrimestral os dois cada um com a sua matriz foi encaminhado o relatório de gestão em 2021 o encaminhado a apresentação que foi feita aqui na audiência pública Obrigada posso fazer algumas considerações então secretário primeiro doutora todo esse documento já foi encaminhado para os deputados que não estão presentes em razão de outras agendas mas que terão acesso a todas as informações em primeiro lugar saudar o secretário saudar a possibilidade a boa notícia de que cumprimos os indicadores constitucionais eu quero expressar aqui meu apreço pelo secretário Alexandre do Kiep e dizer que fiquei muito feliz com essa notícia porque rotineiramente tenho votado contra a aprovação das contas do governo do estado como aconteceu nas contas de 2020 e porque exatamente não havia ali cumprido o preceito constitucional dos indicadores quero saudar aqui a presença do doutor Rodrigo Oliveira presidente do conselho de secretários municipais do Rio de Janeiro da doutora Márcia Gustosa do MP em nome dele saudar todos aqui presentes mas eu queria pontualmente fazer algumas observações e a partir daí pedir alguns esclarecimentos primeiro eu queria entender um pouco como está a questão das emendas que são apresentadas aqui durante a discussão do orçamento eu mesma nós sabemos que as emendas não são impositivas mas eu mesmo direcionei várias emendas para a Secretaria de Saúde fiz um contato com então secretário de planejamento doutor Zamit e tive ali aquele compromisso de que as emendas que eram oriundas para a Secretaria de Saúde seriam direcionadas a secretaria então queria saber se está havendo a execução ou não desse acordo firmado com a Secretaria de Planejamento em segundo lugar saber um pouco mais como andam as questões relativas ao orçamento da Assembleia Legislativa destinado para a questão da tuberculose sobretudo porque verificamos aqui me chamou muita atenção a questão da saúde mental da tuberculose e também esse envenenamento que está no segundo lugar das causas de internação eu queria entender um pouco melhor o que é isso acho que eu tenho talvez uma curiosidade policial sobre esse tema na questão aí acho que na questão da covid ficou claro o quanto a organização da Secretaria de Saúde foi importante que tornou o estado do Rio de Janeiro um estado com altos índices não só de testagem eu acompanhei o secretário Alexandre que é no mandato anterior e vi a sua atuação na questão da Zika e na questão da Dengue e essa questão da ampliação da testagem por certo ajudou em muito o enfrentamento da Secretaria de Saúde nas questões ligadas à covid-19 embora nós tivéssemos altos números de óbitos relativos à covid-19 e nessa linha de raciocínio me preocupa a queda das vacinas e aí do número de vacinas eu queria saber o que que a secretaria quais são os projetos da secretaria para reverter esse quadro e me preocupa muito a questão da morte materna e do câncer de mama e do câncer de córrego de útero então queria entender um pouco já que esse é um indicador da pactuação tri e bipartite eu queria saber quais são as ações que a secretaria pretende desenvolver para melhorar essa notícia tanto da morte materna quanto também do câncer de mama e do câncer de córrego de útero e a gente sabe o quanto a questão do câncer foi impactada pela covid mas se nós já estamos sem máscara se nós já estamos apostos ao carnaval acho que a gente também pode entender que precisam ser adotadas medidas urgentes para outras questões como as questões do câncer e eu quero entender o que a secretaria pensa em fazer sobre isso me preocupou também a questão das diretrizes e aí mais do que a qualificação dos profissionais de saúde eu acho que está muito razoável entender porque que diminuiu a questão da qualificação dos profissionais de saúde mas quero entender um pouquinho essa questão da governança pública então aonde é que a secretaria pode melhorar essa diretriz que é a diretriz da governança sobretudo quando a gente pensar posso continuar secretário só pegar os indicadores detalhados deputada que a gente consegue ver hoje sobretudo quando a gente verifica esse movimento da saída das organizações sociais e o direcionamento dessa ação para a fundação estadual de saúde eu mesmo defendo essa tese de acabar de vez para as organizações de saúde de que essas ações sejam dirigidas pela fundação estadual de saúde então me preocupa essa questão da governança pública e queria ouvir um pouco mais do senhor e por último não menos importante secretário pedindo só falar um pouco também da saúde mental nós tivemos oportunidade de fazer uma audiência pública aqui para tratar da questão da saúde mental que está diretamente impactada pela covid nós até fizemos uma audiência pública específica para os atores da segurança pública mas não menos importante o PCCS e aí eu quero trazer aqui duas ponderações a primeira secretária que tem chegado aqui ao nosso gabinete individualmente por vários servidores uma reclamação do atendimento que esses servidores estão tendo por parte dos órgãos que atendem ao pessoal então assim eu quero crer que possa ser o volume de questionamentos apresentados mas o fato é que por inúmeras vezes chega ao nosso gabinete reclamação quanto ao atendimento que o servidor da saúde tem do órgão de pessoal quando busca aí uma efetiva implementação do PCCS por outro lado nós tivemos a oportunidade de comparecer uma reunião com a presidência com o presidente do Rio Previdência e mostrando aí algumas dificuldades que os servidores aposentados estavam tendo quando se falava da implantação do PCCS e isso mobilizou a nosso pedido me parece que um curso ou pelo menos uma interlocução mais direta com os órgãos de pessoal para aparar essas arestas mas eu queria na verdade saber a quantas andas a efetivação do PCCS tanto para os servidores da ativa quanto para os servidores inativos então feitas essas considerações eu queria que o senhor apresentasse já deixar firmado aqui um compromisso secretário já que nós temos aí como o senhor bem colocou algumas ações apontadas pela secretaria que merecem destaque e que vão ser objeto de empenho e de dedicação da secretaria exatamente essas considerações gerais e os destaques que a gente deixasse aqui já firmado a realização para no quarto trimestre de 2022 uma audiência pública para a gente conhecer um pouco o que foi produzido pela secretaria exatamente nesses termos das considerações gerais e destaques que eu entendo que são alguns compromissos de aperfeiçoamento firmado nessa audiência de hoje pela secretaria e que a gente possa estar analisando esses resultados no último trimestre de 2022 obrigada secretário obrigada deputado se a senhora quer abrir para mais alguém ou a gente pode responder se depois abre o público gostaria de fazer alguma ponderação rapidamente deputada só mesmo agradecer a oportunidade agradecer a secretaria pela clareza do relatório das informações prestadas e destacar alguns pontos positivos como por exemplo que foram mencionados pelo secretário na exposição como por exemplo a ampliação enorme de exames PCR e sorológicos durante a temporada de covid enfim destacar a flexibilidade que a secretaria teve para conseguir colocar organizar a logística disso tudo com relação ao perfil de mortalidade destacar essas questões o impacto da saúde mental nos casos nas mortes ocorridos no período levantar nossa colocar nossa atenção voltada para isso que é um problema realmente bem importante também a questão da cobertura vacinal são temas geral a cobertura vacinal geral a queda da cobertura são problemas sobre os quais a gente está tentando se debruçar também no MP para cobrar dos municípios incremento dessas ações eu gostaria também de destacar a questão de acesso ter conseguido do Estado ter conseguido atingir o mínimo constitucional isso é uma grande acho que é uma meta é muito importante é um grande marco acho que a gente tem que dar todo destaque a isso porque já tem alguns anos que a gente vem realmente nessas audiências pontuando isso e o MP inclusive tem ações propostas em relação a isso e o mais importante inclusive esse destaque foi feito pelo secretário é que esse percentual ele foi atingido sem que se contabilize os restos a pagar então isso é realmente um percentual real não é uma ficção gostaria também de destacar a questão dos cofinanciamentos que a SES vem fazendo de diversas ações e serviços públicos de saúde em relação a atenção primária em relação a saúde mental em relação a saúde prisional ao sistema socioeducativo aos hospitais alta complexidade enfim são a gente também eu não posso deixar de comentar isso porque pode parecer algo óbvio mas a gente conviveu com uma secretaria de saúde com um estado que não fazia não cofinanciava essas ações necessariamente a gente sabe que é a obrigação do estado cofinanciar essas ações porque a gente sabe que o financiamento da saúde ela é tripartite então a união financia o estado também e o município também tem que dar sua contrapartida mas isso não era algo dado dentro da secretaria até alguns anos e de 2018 19 para cá começou essa cultura do cofinanciamento foi estruturado de maneira muito consistente através de resoluções que tem sido reavaliadas e relançadas a cada exercício a gente percebe que tem havido um controle da secretaria em relação a isso então também exaltar destacar isso porque isso é fundamental a gente os municípios se habilitam a receber o cofinanciamento mas se por acaso a gente se a secretaria verifica que não houve o investimento para o fim determinado a secretaria pode não renovar o cofinanciamento isso é algo fantástico que isso continue assim e eu queria também com relação a fundação de saúde queria destacar também que é um movimento importante esse que a SES vem realizando de paulatinamente transferir a gestão das unidades de OS para a fundação todos nós queremos que a fundação se estruture tenha condições de cuidar dessas unidades todas mas estamos de olho o secretário sabe a área técnica sabe a gente tem promotorias que se debruçam sobre isso a gente está de olho porque é muito importante que a secretaria que a fundação saúde além de melhorar assistência saúde nas unidades que ela vem a gerir que isso é vamos dizer o objetivo principal que ela tenha também a condição de acompanhar de executar devidamente esses contratos e que a SES possa acompanhar possa se equipar para ter um controle interno devido para que tenha comissões de acompanhamento desses contratos de maneira eficaz que possa expedir relatórios vamos dizer assim com a periodicidade necessária para que a gente possa constatar eventuais irregularidades corrigir realizar glosas e aplicar penalidades até se for o caso em tempo eu não digo em tempo real mas que a gente tenha pelo menos algum que isso seja contemporâneo que a gente não esteja se debruçando a respeito de relatórios que foram entregues há dois anos atrás há três anos atrás então a gente que a SES possa manter esse controle de uma maneira mais eficaz e também que ela melhore um pouco que ela faça tratativas com a fundação para que ela melhore a transparência do site da fundação saúde visto que não é tão fácil encontrar os contratos os termos aditivos do contrato a pessoa tem que ter realmente uma disposição para conseguir encontrar isso então acho que eles podem trabalhar nessa melhora e por fim queria destacar também a auditoria o setor de auditoria o fato dele estar novamente estruturado trabalhando realizando essas auditorias isso é muito positivo eu gostaria também de destacar o trabalho da regulação que vem trabalhando incessantemente para melhorar os sistemas para dar mais transparência às suas ações para dar publicidade a isso acho que isso também foi um ganho muito grande dentro da secretaria nos últimos anos e no último exercício era só isso obrigada gente desculpa ter me alongado obrigado outra massa a gente vai respondendo com a equipe toda que está aqui e algumas questões colocadas pela doutora a questão da morte materna a gente já tinha identificado um problema relativo a morte materna muito concentrada em algumas regiões em alguns locais o embaçado fundense ele sabe que é um problema no que diz respeito a acesso a alguns serviços importantes para poder a gente minimizar o risco de complicações nesse ciclo gravístico lateral alguns outros locais algumas outras regiões essa rede de atenção ao par seguro não estava adequadamente organizada então algumas regiões como a região noroeste do estado por exemplo a região da Bahia de Ilha Grande desculpa a região da litorânea por exemplo são regiões que não estão com isso organizadas em outros locais que precisam organizar do ponto de vista de acesso ao pré-natal com a Baixada do Fundense por exemplo e a gente precisa investir em alguma coisa na região metropolitana 2 principalmente em São Gonçalo então a gente fez esse diagnóstico a gente está desde o ano passado já nos reunindo com as regiões e reorganizando todo esse fluxo no ano de 2021 em relação à mortalidade materna porque os dados aqui eles não estão tão detalhados nessa apresentação mas a gente continua com os mesmos problemas dos anos anteriores até é agravado pela Covid o que a gente viu efetivamente o aumento do número de mortes relacionadas a Covid que a gente teve no restante da população então não é um ano bom para a gente avaliar essa questão da morte materna por conta desse impacto dessa pandemia de Covid mas a gente tem esse diagnóstico bem feito o diagnóstico ele está bem feito algumas questões são muito estruturais não é fácil de ser e não é só garantir acesso ao parto e acesso ao UTI a gente vê que o Morrocais a gestante já poderia ser uma gestante de baixo risco ela chega ali com algumas complicações graves e aí a gente só vê os números de sífilis congênito de sífilis na gestação para poder viver essa verdadeira tragédia que a gente vive e que a gente precisa enfrentar não tem jeito do meu entendimento de enfrentar essa questão da morte materna que não seja investimento na qualificação da atenção primária de saúde do pré-natal na organização da rede de parto seguro enfim a gente montou uma comissão um comitê intersetorial exatamente para poder trabalhar essas questões porque não é algo simples a gente está disposto a fazer o investimento que for necessário o investimento do laço de maternidade é um investimento inicial a gente ainda precisa qualificar do ponto de vista de indicadores mas já é um bom início se não me engano foram quase 300 milhões de reais 150 milhões de reais que a gente está investindo somente nessas ações de qualificação dessa rede materna infantil fora os outros cofinanciamentos todos e os próprios funcionamentos dessas unidades hospitalares então eu diria que a morte materna é algo que a gente precisa de todos os setores da saúde mas também de outros setores fora da saúde para a gente poder enfrentar isso isso está como uma prioridade nossa a questão do câncer de mão e câncer de córdia o que a gente teve foi efetivamente uma diminuição do acesso aos métodos de rastreamento seja ele o papo Nicolau ou seja ele a mamografia isso foi impactado do mesmo jeito que vários outros indicadores no que diz respeito ao acesso a métodos diagnósticos foram impactados por conta da pandemia volto a dizer é um ano muito difícil da gente fazer a avaliação desses indicadores por conta da pandemia por conta da dificuldade de acesso que essas mulheres tiveram a isso e agora infelizmente a gente vai colher os frutos de uma pandemia pós pandemia estou falando pandemia para pandemia mas é um aumento do número de casos de eventuais casos de câncer estágio mais avançado por conta desses dois anos em que os indicadores que a cobertura de rastreamento foi muito baixa nós fizemos algumas ações junto a Saeco uma das ações que é fundamental parece algo simples mas é fundamental é acabar com o extrateto da oncologia é impressionante e a rede é assim determinados prestadores quando chega em determinado período do mês quando chega ao seu teto de produção simplesmente eles param de produzir porque em tese não vão receber mais nós acabamos com o teto de oncologia e doença cardiovascular exatamente para poder garantir que esses serviços prestadores eles possam continuar atendendo essas pessoas mesmo que tenham ultrapassado o seu teto isso tem duas objetivas principais obviamente o primeiro é garantir o acesso dessas mulheres ao tratamento mais precoce possível e o segundo é a gente formar a série histórica para que a gente possa preencher o ministério em um aumento do teto para essas localidades então é algo também pode falar só para interromper a gente pode pelo menos sair dessa audiência com o entendimento de que vamos melhorar esses indicadores ou seja nesses casos do câncer de mama e câncer do colo de útero o diagnóstico precoce é fundamental e aí a gente pode já que o senhor afirma que houve um impacto da covid e eu até acho que é um entendimento que é a gente pode aceitar mas assim a secretaria pelo menos está com esse olhar para minimizar essa questão para que a serança que vai ser recebida ela não se prorrogue nos projetos que a gente tem deputada é que eu não apresento obviamente a gente não apresentou bem do fundo do rádio em 2021 mas que está previsto para agora nós já inclusive já pactuamos em CIB é o financiamento para a implantação dos centros de diagnóstico precoce esses centros de diagnóstico precoce eles vão conter uma série de equipamentos como colunoscopias com o que existiu alta mamografia densitometria não vai fazer papel igual porque o papel igual faz na atenção primária então a ideia é que a gente tenha centros regionais para diagnóstico precoce do câncer já está pactuado esse financiamento para a implantação desses centros inclusive alguns nós vamos operar pelo estado a gente já está inclusive com um projeto de implantação de um centro da comunidade da da de banguinhos é zacarezinho e manguinho zacarezão no zema então essa é uma estratégia para a gente fundamental porque a questão do câncer principalmente câncer de mama mas também câncer de colo ele está relacionado também não só os métodos de rastreio mas depois a dificuldade que essas mulheres tem depois de fazer a confirmação desse 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 possível câncer então esse confirmamento está afirmado nós já recebemos quantos? quase 30 quase 30 propostas do centro de diagnóstico do câncer agora a gente vai qualificar isso organizar para a região para poder efetivamente implantar então esse compromisso está afirmado em relação aquela das vacinas é algo que a gente já vem falando há algum tempo a gente tem a previsão agora de fazer uma campanha estamos negociando com o TRE porque a gente agora vai fazer qualquer tipo de campanha mesmo de entidade pública a gente por precaução a gente pede autorização ao TRE antes então vamos fazer uma campanha de vacinação mas a gente esse é um movimento que a gente precisa de toda a sociedade porque efetivamente há um relaxamento da população em relação às vacinas a gente precisa de campanha e a gente precisa de ampliação de oferta não oferta de vacina mas aumenta de ponto de vacinação então é algo que a gente está enfrentando todo dia e a gente precisa avançar a calineta que está em falta o problema isso hoje nós vamos ter que traçar estratégias próprias também dentro da Secretaria de Saúde para poder dar conta disso aqui é o que de falar das emendas posso deputada em relação às emendas na verdade foi uma iniciativa que é da Secretaria de Estado eu consultei lá pediu um apoio à presidência da LERJ para que nos informasse quais as emendas teriam que emendas que valores teriam sido destinados à Secretaria eles já me informaram disso e agora a gente só está pendente de fazer uma adequação orçamentária com a CIFLAG que não tem problema nenhum porque como é fonte zero a gente só faz uma adequação a gente só faz uma reunião passando de fato que volume é esse de recurso e de orçamento a gente vai executando pelo orçamento da Secretaria fazendo o remanejamento necessário e quando isso for insuficiente a gente comunica a CIFLAG e ela faz a suplementação então eu já recebi da presidência da LERJ a relação das emendas parlamentares e agora a gente só falta de fato sentar com a CIFLAG para poder adequar o que é tuberculose e o recurso não tuberculose é a gente pode falar agora do recurso da tuberculose pode pode eu ia te passar minhas emendas mas você já tem então sim bom dia deputado bom dia demais participantes a questão da tuberculose por exemplo já foi apresentada pelo secretário com relação relato a 2021 com repasse de cerca de 20 milhões para as ações de apoio social então foi a primeira etapa que nós conseguimos executar naquele recurso de aproximadamente 246 milhões ele foi aprovado pela LERJ e agora em 2022 nós já assinamos agora em março secretário já assinou termos cooperação com a OPAS que é um ente de apoio para é um instituto que vai ajudar a secretaria executar todo aquele planejamento que foi apresentado lá na LERJ então a gente já fez um repasse esse ano já de 56 milhões o aporte de 2022 já foi repassado para que a OPAS já comece a desenvolver algumas atividades estão em fase de contratação de pessoal de apoio para apoio matricial para os 16 municípios que foram colocados naquela apresentação como prioritários onde tem 86% dos casos do Estado obviamente essa questão do apoio social foi para os 92 mas algumas ações elas vão ser mais direcionadas para esses 16 municípios então esses recursos já foram repassados e a equipe está em atividade desenvolvendo a agenda já com a equipe da OPAS para a execução desse ano desses 56 milhões que já foram repassados em relação tem mais três pontinhos aqui em relação a questão da fundação obviamente é uma preocupação para a gente nós estamos repassando agora a gestão da fundação a unidade de menor complexidade então o estal da mulher o estal da mãe que de certa forma tem menor complexidade do estal geral as unidades de pronto atendimento daqueles municípios que não quiseram absorver nós fizemos uma proposta para aqueles municípios que quisessem absorver a unidade de pronto atendimento nós pactuamos um financiamento de dois milhões de reais mês quer dizer pagamento integral do custeio daquela unidade aqueles municípios que quiseram nós transferimos a gestão para esses municípios o restante das ruas que ficaram com a gente que foi a grande maioria nós transferiram para a fundação agora há uma preocupação de estruturação da fundação só para que ela possa começar a absorver as unidades de maior complexidade isso não é simples é um processo que está acontecendo a gente sabe também da necessidade como a doutora Márcia colocou da gente fiscalizar essa exibição dessa fundação até por conta disso nós montamos uma subsecretaria específica para acompanhamento dos contratos de gestão essa subsecretaria tem dois braços duas superintendências uma superintendência para acompanhamento dos contratos de OAS e uma superintendência para acompanhamento do contrato da fundação além das comissões que são formadas na comissão orçamentária comissão de gestão qual a secretaria faz parte então efetivamente é um desafio uma vez que a fundação está se estruturando está se transformando na principal unidade gestora das nossas unidades SES eles devem estar acompanhando também a apresentação do RARG então essa sugestão que o Dr. Amar se colocou de estruturação da página certamente vai ser colocada para eles em relação só a COVID eu queria só dar a informação assim um dos legados que a gente pode ter legado diante dessa tragédia da COVID foi a estruturação do leito de UTI o Ministério da Saúde apresentou uma proposta de financiamento de aproximadamente 500 leitos só que a gente entende que isso é pouco se for aberto nem 500 leitos a nossa ideia é que a gente conseguisse manter pelo menos mil desses leitos ativos então nós estamos investindo em torno de 350 milhões de reais no financiamento para manutenção de mais outros 500 leitos então a gente vai cofinanciar o valor do Ministério da Saúde que é de 650 reais a diária nós vamos subir essa diária para 350 reais desde que esse leito seja colocado sob regulação e além disso nós vamos cofinanciar com mais mil reais os outros leitos aí seriam habilitações somente pelo Estado então a nossa expectativa é que a gente mantenha desses 1.500 leitos abertos pelo menos 800 a mil leitos de UTI e aí com isso a gente a gente entra num cenário para os agravos regulares do Estado com suporte de UTI bem melhor tem dois pontos ainda que eu vou passar um é a saúde mental que se a Karen quiser se complementar a Karen a questão da saúde mental e tem a questão do PCCS da questão do pessoal pode deixar a cara de bater a melhor bom dia a questão da saúde mental ela é super ampla e complexa do ponto de vista do que a gente está abordando aqui em relação ao COVID ela tem aí uma série de camadas que a gente precisa pensar no campo da atenção do PCCS a questão da habitação a questão econômica a questão assistencial aqui em volta também o perfil da nossa população como é que a gente vem trabalhando isso na área técnica o trabalho vem sendo feito induzindo fortalecimento do serviço de atenção psicossocial na sua relação com o território e a relação com a atenção primária e com apoio manutencial que é um indicador do pôr financiamento são também nesse sentido a gente poder fortalecer a relação quem tem um adoecimento mental ou um sofrimento com seu território para que isso não vire de novo o que no passado foi a internação talvez em grande escala de muitas pessoas que tinham situações no território que acabavam atrapalhando às vezes ou fazendo movimentos que eram desconhecidos da maioria então a gente pensa sempre na porta de entrada e de saída no sistema no âmbito do SUS então a gente tem na construção do cuidado com o COVID a compreensão de que essa relação com a atenção primária é fundamental e que os casos eles têm a função de fortalecer essa agenda mas a gente também tem uma preocupação em relação à questão do estigma em relação à história do passado de grandes internações então uma das coisas que eu acho que é importante destacar é que o pôr financiamento ele induziu fora do âmbito da política nacional pelo Estado a ampliação de leitos de saúde mental em hospitais gerais em 29 municípios que podem fazer o atendimento de crise de pessoas que por exemplo estejam em situações de agravamento de sofrimento não sei se eu respondi mas que é isso obrigada em relação ao PCCS o que acontece é assim a questão constitucional em alguns casos de aposentadoria que não previa a paridade esses a gente não tem muito o que fazer eu já questionei junto com o Rio Previdência porque na reunião ficou tratado de a gente verificar caso a caso eu já entrei em contato com o Rio Previdência para a gente ver caso a caso mas esses sem paridade isso é um problema constitucional a gente não tem muito o que fazer o que nós estamos revendo todos aqui é a questão dos que aposentaram por invalidez e algumas pessoas a gente tem que resgatar o processo que é muito antigo e passo a passo a gente está fazendo isso sim e a gente já está fazendo o enquadramento das pessoas as pessoas já estão recebendo já estão normalizadas e as pensionistas infelizmente eu não tenho acesso a isso já questionei a Rio Previdência também eles não não mandaram ainda a listagem eles falaram que ia haver na época da implantação nós conversamos com eles eles mandaram a listagem a gente mandava para eles quem era o servidor de fato nós mandamos tudo fizemos tudo deixou que acertar os cargos nós acertamos e existem alguns casos contórios que eu sei do próprio Ederge casos de pessoas que foram enquadradas em cargos que não tinham aqui por exemplo tem um caso de uma pessoa que entrou na justiça para ser contador então isso é um problema um pouquinho mais complicado então o processo está tramitando na sub-JEP que é na Casa Civil na Secretaria de Gestão de Pessoas e os outros todos nós conseguimos enquadrar todos entraram todos ficaram certinho agora a questão desses aposentados que não tem paridade eu não sei se é possível resolver só uma mudança constitucional e aí é um é um pouquinho além do que nós podemos e o Iprevidência pode fazer deixa eu só complementar aqui deputada rapidinho é onde eu estou falando a gente assim depois de três anos sem retomar uma mesa de negociação junto aos representantes dos sindicatos a gente retomou isso logo quando teve a mudança de estrutura aqui quando o secretário assumiu era uma era uma uma coisa uma reivindicação muito forte dos representantes dos sindicatos e a gente prontamente abraçou a causa já fizemos duas reuniões com ele até para trazer mais transparência ao processo não só do PCS mas tudo que se envolve aos servidores da saúde então a gente a gente tem tentado o mais possível da transparência a todos os processos que envolvem pessoas nessa mesma negociação e nos deixando disponíveis para o que eles precisarem tanto com a Fátima quanto comigo quanto até o próprio secretário eles ficarem tranquilos de nos procurar para a gente tirar qualquer dúvida de andamento de processos dentro da SES ou se tiver em algum outro lugar só para colocar isso porque a gente tentou o máximo possível deputada nos aproximar e deixar ele ciente de tudo que está acontecendo referente aos processos de pessoas deputada faltou faltou sim só um minutinho por favor só falar com o doutor Anderson a outra senhora desculpa mas eu não guardei Fátima Fátima Matheus eu não vou esquecer que é o nome da minha irmã duas coisas que eu queria ponderar aqui primeiro as reclamações não vieram por parte do sindicato isso aqui eu julgo grave vieram como a gente tem uma atuação que é muito comentada por conta de ser presidente da comissão de saúde e é um mandato que tem uma interlocução direta com os servidores porque eu sou servidora pública então só para pontuar isso essas questões não vieram via sindicato essas questões vieram individualmente através de e-mails e através de contatos feitos com o nosso gabinete então esse é um ponto vamos rever deputada se nós querem só um minutinho secretário por favor só pode aguardar por gentileza cinco minutos para que eu possa concluir a audiência a segunda questão que eu queria ponderar aqui é que eu gostaria então de que a gente pudesse ter uma interlocução um pouco mais próxima desse órgão tá para até estar encaminhando as demandas que chegam aqui até para a gente poder orientar as pessoas né obviamente que ninguém aqui a gente entende os limites constitucionais mas talvez o que esteja faltando é um esclarecimento mais adequado a essas demandas eu queria fazer uma ponderação aqui secretário que a gente tivesse aí uma articulação mais pessoal com alguém direcionado pelo senhor para que a gente pudesse auxiliar sobretudo as pensionistas que ficam sem ter qualquer tipo de resultado então acho que seria importante a gente verificar isso e tentar né aparar todas essas arestas porque eu acho que interessa sobretudo a própria secretaria já que foi uma conquista da sua gestão né com a participação efetiva do eu quero fazer sempre aqui a referência ao secretário Chaves mas é uma conquista da sua gestão que eu acho que essas arestas precisam ser aparadas e aí abrir para o secretário para suas considerações finais me desculpa deputado que às vezes a gente quer um pouco formalidade eu entendo não foi no intuito de interromper não não foi no intuito de dar um encaminhamento considerando que a senhora está correta foi só nesse sentido tá nunca chegou a mim tá deputado nenhum tipo de atrito até porque assim eu como servidor e quase todos meus subsecretários são servidores da casa então nunca chegou a mim nenhum tipo de de atrito qualquer tipo de problema que tivesse tá então assim eu não nem gostaria de delegar isso porque eu acho que se isso está acontecendo é muito grave e se não não está acontecendo e está chegando a casa legislativa é tão grave quanto então eu me coloco como interlocutor disso tá e aí qualquer coisa relacionada a a a servidor que se sentiu desrespeitado aqui dentro eu pessoalmente quero cuidar do assunto tá eu acho que é uma é um compromisso meu não como secretário mas de alguém que não vai ser mais secretário daqui a pouco vai continuar como servidor então eu me coloco nesse nesse papel tá desculpa qualquer tipo de coisa e assim e a gente coloca a disposição deputada pra pra qualquer esclarecimento aí que seja necessário precisar de um tempo lá a gente tá disposição da pensionista atual e previdência não doutora fátima eu ouvi que a senhora falou da pensionista que é só com rio previdência mas eu quero também ser essa articulação entre o rio previdência inclusive segundo me foi informado pelo doutor sérgio presidente até uma uma reunião com a secretaria pra que o rio previdência orientasse a secretaria não que era necessário fazer então é só nesse sentido mesmo tá eu quero agradecer tá a oportunidade de conhecer esse relatório quero parabenizar o senhor pelas conquistas pelos desafios que já foram superados acho que existem alguns desafios ainda mas também vejo na sua gestão um compromisso com a coisa pública com a gestão de qualidade né então eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar ouvindo esse todas as exposições toda essa exposição com a presença de toda a sua equipe na certeza de já deixar marcado aqui que no segundo trimestre de 2022 a gente possa fazer uma audiência pública exatamente pra debater todas aquelas indicações feitas pelo senhor na última parte do relatório sobre as diretrizes que precisam ser aperfeiçoadas então que a gente possa estar ouvindo um pouco sobre essas diretrizes tá bom agradecer em particular também a toda a equipe pedir ao doutor eu nunca sei se é magra ou março me desculpe mas que a gente se mantenha um pouco mais atualizada sobre essas decisões que estão sendo tomadas aí no que se refere ao orçamento destinado da alerja a ser cumprido nos próximos cinco anos né e quem sabe a gente possa tá acompanhando um pouco mais de perto né essas ações recebendo mais informações mais rotineiras por parte do senhor pra que a gente possa transmitir não só a comissão de saúde mas toda todo o corpo de deputados e a presidência também porque isso foi decidido em plenário tá bem obrigada também a doutora Raquel e um grande abraço ao secretário obrigada para todos nós boa semana aí obrigada a presença e a presença